Olha aqui no Eldorado o movimento está bastante intenso e agora além da torcida, do jogo que já está quase começando, já temos aí vários órgãos que estão chegando nesse momento, Manaus Trans, Implurbe, Polícia, Vigilância Sanitária, entre outros órgãos que estão aqui para fazer fiscalizações nesse momento, alguns donos de bares inclusive, aí já ficaram até um pouco exaltados com os policiais por causa da fiscalização, o movimento como você percebe ainda está um pouco tranquilo aqui, mas a expectativa para o jogo de Flamengo e Fluminense na TV Norte e Amazonas a partir das 8 da noite é grande. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação aqui no Portal Norte de Notícias e o jogo você acompanha no canal 10.1 da TV Aberta e 517 da TV NET. Eu sou João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.